Bem-vindo mais do sucesso do Imortal Teixeirinha Olha o Tordilho Negro chegando aí Correu notícias de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, o Tordilho Negro Foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, o dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho Negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu boato na população Era um domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os traços no longo do taura Murchou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu E ainda disseram comigo Era o oito Que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pra o povo Este será o último desafio Tordilho Negro berrava na espora Por trinta horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua, o pingo corcoviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurava o morto pelas enverradas Compraram vela, fizeram um caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Desistiu da busca desacorçoada Ali a pouco ouvir um troféu Olhar no campo noite em lua arada Eu vinha vindo no Tordilho Negro Feliz saboreando uma marcha drodeada Olhei a perna na frente do povo Deixei a rédea arrastar no capim Banhado em suor o Tordilho Negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho Faça um favor e munte no selim Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o Tordilho Negro É mais uma história que chega no fim Alô a todos do sul Especial dos dançadores do chamamé E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri